Música Cheguei em São Paulo Com caco, com fome Vou almoçar agora E gravar Coisa boa é Enquanto isso, espero minha comida De Buenas Ok, chegou aqui E aí? Vixe, tem coisa nova aí Pois é, será que vem aí Vixe, uma banana e um brócolis Deu pro J, tá tudo E aí, ó Aulas que é brabíssimo O Jeff tá aqui Ó, virei garoto Propagando derivado